Olá, muito bom dia! A Bahia que a gente gosta já está no ar. E claro, para você viajar sem sair de casa. E o nosso ponto de partida de hoje começa aqui, na Cidade Baixa. Vem comigo para conhecer os encantos da Bahia de Todos os Santos de um jeito bem legal. Em nosso passeio de hoje, vamos te levar para conhecer as belezas da Bahia de Todos os Santos, como Descuna. O passeio de Escuna pela Bahia de Todos os Santos é um dos mais procurados por quem vem a Salvador. Viagem tranquila pelas águas mansas da nossa Bahia, que possibilita ao turista uma bela vista da nossa cidade, contemplando cartões postais conhecidos no mundo inteiro. Como o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda, o Forte de São Marcelo, e a Geografia de Salvador, dividida entre Cidade Alta e Cidade Baixa. E daqui, com essa vista maravilhosa, iniciamos o nosso passeio. Sabe como? Com a nossa escuna. Vem comigo! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha a gente que encontra interessante aqui nesse passeio. Colômbia? Não! Chile e Colômbia! Eu tava trocando direto, mas vamos lá! Chile e Colômbia! Vocês se conheceram aqui? Agora! Agora! Sim, agora! Sim! Hace 15 minutos! E aí, o que é que pode dizer desse papo? Hablar! Hablar! Muito bem! Muito bem! Como é o nome dela? Como? Como o nome? Ah, não, não! Que nome é ele? Então se apresentem! Qual é o seu nome? Henry e o seu nome? Mariana! Mariana! Conversei! 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 Sobre Bahia! Conversei sobre Bahia! Ah, sim? Que te parecia Bahia estos dias? Um lugar hermoso! Paradisiaco! Perfecto para uma luna de miel! Bueno, dizem que a perfecta luna de miel está na playa de Bahia! Asi que vamos a ver se é verdade! Não! Papi copo! Me encanta! Lo mais lindo! Por quê? Eh, bueno, primeira vez! Primeira vez de acá e... Allá no hay paisajes iguales de acá! Nada parecido! Nada parecido? No, nada parecido! Não tem nem palavras! Sem palavras! Eh, aprecio quando dije sem palavras, pero encantado! Encantado! os puro! Muito lindo! Muito lindas mujeres! Muito lindas! Muito lindas! Não, não! Que legalho! Acho que é ourical! Todo mundo da nova... E aí já está no clima para pegar um solzinho. E aí 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 Vale a pena mesmo? Sim, vale a pena. Vale a pena. Muito gostoso. Você mora aqui na Bahia? Mas nunca tinha passeado de espuna. Nunca tinha vindo aqui, né? Para passear de espuna. Mas está legal. E apreciando aí essa beleza? Ah, a parceria é uma parceria linda, né? A Bahia é uma parceria linda, né? A bahia é muito bonita. E aí? Como é que veio parar aqui em Salvador? Na verdade, minha primeira vinda aqui em Salvador foi a trabalho, mais ou menos uns 5 anos atrás. E fui embora rápido, com gostinho de quero mais. Aí eu conheci a Ingrid e minha namorada e estamos passando por um bom momento do nosso namoro. Então resolvemos passar um final de semana aqui nesse lugar tão belo. E aí você veio desfrutar de um passeio como esse? Sim, é um passeio que para mim é inédito. Nunca tinha passeado de escuna, principalmente na cidade como Salvador e está sendo muito bom, muito legal. Você recomenda para quem está em casa fazer um passeio como esse? Totalmente, aqui é um paraíso, você esquece totalmente de todos os seus problemas. Tudo que você deixa, entrou nessa escuna aqui, você deixa tudo para trás e vive só esse momento tão belo aqui. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. Podem recomendar no momento. Estamos no norte da Ilha dos Frades, chegamos na praia de Ponta de Nossa Senhora, a mais famosa, mais visitada e que tem o roteiro predileto das escunas. Olhando assim já dá para sentir a energia desse lugar, mas eu convido você para apreciar esse visual lá de cima. Agora sim, olha só que visual. Vista maravilhosa. Quem não conhece, deve conhecer, porque não vai se arrepender não. O que você está sentindo agora? Com essa brisa batendo assim na sua... Liberdade, sensação de liberdade. Sabe o que é você parar tudo, relaxar e aí você está pronta para começar tudo de novo. É uma energia incrível. Muito lindo, eu achei. Vale a pena. É, eu acho que é assim... A gente vê várias praias assim, mas a sensação de olhar aqui de cima, né, é... A gente vai para o morro de São Paulo, a gente olha lá de cima também, é a mesma sensação. E as escadas, tudo reformado, tudo isso, a gente subiu com prazer aqui e está apreciando com mais prazer ainda. Você acha que toda pessoa merece um dia ficar assim, nesse jeito? Com certeza. Qualquer pessoa, todas devem ter esse prazer. Renova? Renova, com certeza. Aham. É rejuvenescedor, né, Nélia? Com certeza. Sai daqui de outro jeito. Com certeza. A gente se sente mais perto de Deus, né? Isso se chama-se Ilha dos Frades. Ela veio a se chamar Ilha dos Frades porque no século XVII houve um surto de cólera em Salvador. As pessoas que contrariam a doença foram trazidas pra cá e os frades que cuidaram delas. Por isso se chama Ilha dos Frades. Conhecida também como ponta de Nossa Senhora do Guadalupe. Inclusive é o nome da igreja no alto desse morro aqui. Nossa Senhora do Guadalupe é a protetora do México e da América do Sul. E os frades eram mexicanos. Em homenagem aos frades, a igreja veio se chamar Nossa Senhora do Guadalupe. Isso aqui é uma área de preservação ambiental da União, certo? Ela tem aproximadamente 12 quilômetros quadrados, a topografia olhando de cima, como se fosse uma estrela com 15 pontas, certo? Dizem que os frades, quando chegaram aqui, existiam não só aqui, os índios Tupinambá. Eram índios guerreiros e canibais. Por eles serem guerreiros, as pessoas que demonstrassem qualquer medo, ele não comia de primeira. Porque ele não queria que o espírito dela de medo encarnasse nele. Então o que acontece? Deixava aí uma semana, duas semanas, até a pessoa se invocar, e na hora que se invocar, ele vinha e comia. Isso aqui é um pouquinho da história, vocês podem ver a beleza natural de Mata Atlântica, a Virgem aí. E essa praia maravilhosa aí de águas quentes dentro da Baía de Novos. E essa é a recepção pra quem chega aqui nesse lugar? A Ilha dos Frades é isso aí, é música, é esporte, tem um pouco de praticação aí. A praticagem de tudo aí, o mergulho, o frisbee, o futebol, o vôlei. E aqui tem mais linda coisa, porque você olha pra frente, ó, e vê tudo disposto, tudo, ó, disponível pra você aproveitarem. Vem praticar o esporte lá na Ilha dos Frades, que é a melhor coisa para o ser humano. Saúde, vida. Esse lugar eu vivo aqui há 28 anos, pra mim uma coisa muito forte da Baía de Todos os Santos. Hoje tá havendo toda essa requalificação aí, ó nosso amigo louro lá, ó, raíze da Ilha dos Frades, ó. Eu penso que agora, no momento, a Ilha dos Frades vai ser bem mais delicada, com o seu bucólico que tá aí, seu pitoresco que tá aí, com nossos nativos baianos que permanecem aí também. Hoje eu penso pra mim, como um pequeno nativo da Ilha dos Frades, que agora está no momento de felicidade de todos que vivem nessa beleza que está, essa mata-veja aí. Nós estamos entrando numa alta estação, certo? E o fluxo de turismo por dia aqui na alta estação é de 500, 600 pessoas. Fora as outras pessoas que vêm das ilhas ao redor. Nós estamos na segunda maior baía do mundo, 56 ilhas, certo? Navegável é a primeira, porque a de urso no Canadá, seis meses é gelo, certo? E nós recebemos aqui também muitas pessoas das ilhas aqui ao redor, Madre de Deus, por aí afora. Essa, então, é a baía que a gente gosta. Essa é a baía que a gente gosta e desfruta um pouco desse paraíso. O mundo está aqui todos os dias, da Sri Lanka ao Japão, da Indonésia a Pernambuco, entendeu? E para mim, olha o Silvio chegando ali, olha, Silvio, olha o Silvio chegando ali, olha. Isso é ilha dos Prades, meu amor, olha que sorriso aí, essa é a ilha dos Prades que a Prades gosta. E como você explicar para quem está em casa, fora do Brasil, a energia aqui desse lugar? Eu penso que a ilha dos Prades é uma coisa que deixou história com os tupinambás, com os negros que passaram por aqui, com invasões holandesas, com os portugueses e espanhóis, e até próprio dizem que os ingleses chegaram aqui. Aqui tem registros de pequenas porcelanas de Londres, e uma coisa linda, vá ali, por favor, agora, aí, venha. Ali está a relíquia, 60 anos de idade aquele barquinho tem, do senhor que chama-se Cláudio, com 93 anos de vida, está vivo no momento. Isso é ilha dos Prades, com o sangue de boi, com o cardeal, com as de boia, com as aracuçu, com as corais, com o meu amigo Silvio, que será o futuro menino da Bahia.